Bem, chegou o momento de nós então estrearmos o nosso novo quadro de dicas, orientações e sugestões da De Casa. Deixa eu explicar, nós estivemos recentemente conversando aqui no estúdio com a Adriana Zucchini, empresária da De Casa e também com a arquiteta Carla Filipe. Por ideia e iniciativa da De Casa, nosso programa está ocupando um espaço aqui dentro da loja de casa do Canal 3 com o nosso estúdio. São três cenários diferentes idealizados pela Carla Filipe. Além disso, nós teremos no quadro, periodicamente, algumas sugestões, orientações, dicas e soluções dadas por arquitetos convidados que mensalmente terão atendendo aqui as dúvidas dos nossos telespectadores. Nesse primeiro mês, como a Carla foi convidada para assinar o projeto do estúdio, ela também é quem irá participar com dicas valiosíssimas sobre decoração. E o quadro estreia agora, vamos ver. Oi Pedro, eu estou aqui hoje na De Casa, um prazer enorme para mim. Está estreando esse quadro, é um espaço onde os arquitetos vão contar todos os segredos para fazer a vida de todo mundo mais fácil, mesmo durante uma obra. Tem muito mais novidade, a gente está aqui estreando o seu estúdio dentro da De Casa. Foi feito um projeto com muito carinho, cheio de detalhes e eu vou contar tudo para vocês. Como a gente escolhe o revestimento, como é que a gente faz cada mínimo detalhe desse projeto e em tempo recorde. Sejam todos muito bem-vindos. Música Então a gente está aqui de volta e eu vou contar todos os detalhes de como é que a gente faz um projeto. Foi um desafio delicioso fazer esse projeto, mas é tempo recorde. Para contar toda a verdade, a gente teve 30 dias para escolher tudo. O que acontece? A gente tem que, nessa hora, ter bastante flexibilidade e escolher as coisas sabendo que algum material ou outro podem não chegar no prazo. Então a ideia é não ser duro nas suas escolhas. Quando eu cheguei na Indecor, a primeira peça que eu me apaixonei foi essa que está aqui atrás da gente, que é um lançamento da Indecor. E esse painel era diferente, eu nunca tinha usado. E era a cara do programa, tinha essa coisa do escuro, essa iluminação, esse movimento, que era o que eu queria. Todo o resto do projeto gira em torno disso. Ponto focal, que é o que eu costumo dizer. Precisa ter um ponto focal, né? A parte que você se apaixona quando você entra no ambiente. Então, aquela primeira coisa que você vai ver é muito importante, é o seu ponto focal. É o lugar mais gostoso. Na verdade, é muito diferente fazer um estúdio do que fazer um projeto que a gente vai entrar, né? Que tem três dimensões. O estúdio vai aparecer na televisão e tem duas dimensões só. Antes de começar qualquer projeto, é importante que a forma acompanhe a função. Então, a gente veio aqui no primeiro dia, sentou, decidiu que aqui ia ter uma mesa, que as entrevistas iam sair para três pessoas. A gente tem um ambiente que é um sofá, um formato diferente de entrevista. E tem uma mesa central que a entrevista acontece de duas pessoas. Tudo isso com todos os câmeras, com o pessoal da equipe inteira para ver a distância que eles precisavam, qual era a luz, onde ia montar a luz. Como o milkshake era a peça mais gostosa, a mais importante, era esse painel que era a novidade, eu coloquei ele bem na entrada, onde vão acontecer as maiores entrevistas. A mesa, os próprios meninos do estúdio já tinham me contado que o tampo fica imenso, né? A perspectiva que cria a câmera. Então, ele tem esse formato oval e é de vidro, justamente para a gente não parecer que tem um tampo quilométrico aqui, né? Era um truque que a gente precisava. Eu contei aí com a de casa de ter essa base linda demais. Com esse vidro, mostra todo esse fundo, que era o que eu queria valorizar. Eu gosto muito de usar uma expressão que a forma acompanha a função. Sempre que eu começo um projeto, eu começo, eu não deixo o cliente se apaixonar pelo bonito, né? Um quadro bonito na parede ou um detalhe bonito, né? A gente pode ter essa peça, mas cuidado para não ficar juntando um monte de coisa bonita que não funciona na vida da gente. Eu quero agradecer a de casa. Fiz uma bagunça danada nessa loja, vocês não têm ideia. Usei todos os móveis que eu quis, a diversidade da loja ajuda tanto. Eu tinha tudo o que eu queria aqui na minha mão. Obrigada, meninas. Foi um carinho. A Indecor, que eu perdi a conta de quantas vezes eu enlouqueci o Elias, que conseguiu todas as novidades, lançamento, tudo para mim na hora que eu quis, em tempo recorde. E o Pedro, pelo carinho, por eu estrear esse quadro, estrear o estúdio. É muito gostoso. Foi tudo muito gostoso. E olha que privilégio. Nosso programa e o nosso telespectador vai ter a oportunidade de receber essas dicas da Carla Filipe durante todo esse mês de dezembro. Cada semana a Carla escolheu um tipo de problema diferente, com uma solução muito facilitada e que pode servir para você na sua casa ou na sua empresa. Está aí o nosso e-mail para que você possa dirimir também algumas outras dúvidas. Não necessariamente com a Carla Filipe, que já está com a sua programação recheada agora nesse mês de dezembro, mas na sequência outros arquitetos e também profissionais que atuam nessa área estarão respondendo as indagações e os questionamentos dos nossos telespectadores. Mais uma vez, o e-mail aí na sua telinha para que você possa esclarecer alguma dúvida que você possa ter e que possa estar dificultando a sua vida. Bem, nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer a audiência de todos vocês. E entrem em nosso site, no www.pedroalcantra.com.br para acompanhar qualquer matéria que tenha sido exibida aqui em nosso programa ou para participar do nosso Twitter, do nosso Facebook e conhecer as novidades da nossa programação. Muito obrigado pela audiência e até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto